Então pessoal, ainda tô aqui nos preparativos, tô a fazer o meu pouco make-up, até porque já, a minha cara pelo menos já consigo fazer. Fazer um bocadinho que eu puder, né? Depois eu venho aqui no final. Ai meu povo, ai meu povo, meu make-up ficou assim. Assim, assim estou eu agora. Já coloquei os brincos, coloquei já, o cabelo eu não vou fazer praticamente nada, só depois tenho que tirar isso, né? Coloquei a causa do make-up quebraco e eu não quero sujar isso aqui, então vai sujar aqui vestido. João, ai, não, estamos fazendo um músico, espera, 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 então vai, vou tomar lá embaixo, vai. É porque, você vai com aquele background que tá ali, ao lado do tanque. E aí, não, 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 não. Não, não, não. O que é verdade? Quer o que mais? Quero o que fez. Pode descer, pode descer. Depois vamos tirar. Vamos resolver uma confusão. Vai, vai. Não se não. Está duvido? Vamos lá. Vamos lá. vamos entregar a miúda 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 a miúda